Cultivar, regar, colher, atividades simples, mas que há algum tempo ajudaram a transformar a vida do Roberto. Garçom no interior do estado, ele viu o fim de um relacionamento se tornar o início de uma grande depressão. Sem emprego, ele veio para a grande vitória e foi morar nas ruas. O início de uma época difícil e de muitos aprendizados. A pessoa, quando ela vem na rua, ela consegue ter uma outra realidade. A realidade é que a pessoa precisa de um alimento, precisa de um vestimento, precisa da necessidade básica do dia a dia que a gente precisa. E chega um certo tempo que você precisa ter que tomar uma atitude para andar para frente. Então a gente passa pelos equipamentos que o governo nos concede até o momento, que é o centro pop, abrigos noturnos. A chegada ao abrigo da prefeitura da Serra, onde ainda mora, coincidiu com o início de um projeto diferente. Uma horta comunitária, cultivada por moradores em situação de rua, em um terreno doado pela comunidade. Tudo isso com o apoio da prefeitura e da igreja do bairro. Um projeto diferente e que ajudou a dar um novo significado à vida dele. Aquelas pessoas que estão ali em situação de rua, são pessoas que estão sofrendo depressão, preconceito, são sendo violentadas. E todo dia isso acontece. Isso não acontece uma vez ou outra, acontece todos os dias. Então essas coisas têm que mudar. Eu acho que foi uma iniciativa que a gente começou para poder fazer com que isso seja possível, um exemplo em todos os bairros, em todas as localidades, em toda a cidade. Inclusive que isso possa abrangir em todos os setores, em todos os países, se possível. Mas o sonho é grande. A gente tem muita esperança para isso acontecer. A implantação da horta no bairro São Diogo, na Serra, foi fundamental para aproximar a comunidade dos moradores em risco social. Rejeitados em outras áreas, aqui eles passaram a ser parceiros do bairro. Hoje nós temos moradores de situação de rua que fazem parte da comunidade católica, que fazem parte da nossa associação de moradores dentro da nossa comunidade. E que fazem parte hoje trabalhando dentro das empresas que fornecem, que têm a sua base dentro da comunidade. E isso é o que nós precisamos. Nós precisamos dar oportunidade para eles. O trabalho dos moradores em situação de rua começou em setembro. Agora, eles estão colhendo o que plantaram. Tudo que for produzido aqui vai ser vendido em uma feira, como uma forma de custear o projeto. Mas a primeira colheita, eles resolveram doar para os moradores do bairro, como uma forma de agradecimento à oportunidade dada. A atitude impressionou e emocionou até quem está acostumado a fazer o bem. Eu tenho minha residência, tenho meu trabalho e ganho meu salário, né? Eu tenho, né? Eu tenho. Mas se eu ouvir de uma pessoa que não tem e dá o que não tem, aí isso aí muito emociona e incentiva para a gente levar esse projeto à frente. Para entender como quem tem tão pouco é capaz de doar tanto, é preciso olhar mais de perto e ver pessoas como a dona Janete. O amor que ela dispensa às plantas é como o de uma mãe para um filho. A dedicação é tanta que ela foi eleita a guardiã da horta. É ela que tem as chaves do terreno. Um serviço que para ela é como uma terapia. Está estressada ou você está nervosa, venha para aqui. Chega aqui e você planta uma plantinha. É como se fosse um renascimento de uma criança. Sabe? É a coisa mais gostosa que você sente. Porque você não pensa coisas ruins, você só pensa coisas boas. A coordenadora do programa social que abriga os trabalhadores comemora os resultados da parceria entre os moradores em situação de rua, a comunidade, a prefeitura e também a igreja. E diz que o que acontece em São Diogo vai servir como exemplo para os outros bairros. Que outras comunidades possam também trabalhar em parceria com o Centro Pop ou com a Pastoral do Povo de Rua ou qualquer outra entidade, mas que seja parceira no sentido de estar aderindo programas junto com as pessoas em situação de rua. Nós entendemos que para essas pessoas superarem essa condição de hoje não ter um domicílio, de estar desempregado, de estar na rua, a gente precisa de uma parceria junto com a política, junto com a Secretaria de Assistência Social.